Alô! Bom, vim fazer um café porque eu tô nervoso Aconteceu uma coisa que eu resolvi fazer esse vídeo, não ia ter vídeo Mas eu tive que vir aqui pra dizer pra você o seguinte Não seja um artista assombração, por favor Segura aí que eu já volto Então gente, voltei Negócio seguinte, eu odeio gente que brota Sabe gente que brota? Você brota nos lugares? Eu não broto em lugar nenhum Aliás, eu desde menininho que me dizem Pra você não aparecer sem avisar, eu sempre aviso quando eu vou chegar em algum lugar Eu nunca vou num lugar sem ser convidado, gente E aí é o seguinte, tem artista que brota Aparece assombração, aparece assombração E ela descobre que um produtor musical mora num determinado lugar Ou que o cara da gravadora para o carro no estacionamento de um shopping Tá o hora, aí o artista que ele faz, ele brota Ele brota, brota, brota ali Eu abri aqui a porta, aí abri a porta Aí tem uma pessoa ali Oi, tudo bom? Eu vim trazer meu CD Aí entra, já entra Aí o que você faz com uma assombração dessas? Gente, ninguém gosta disso Ninguém gosta de um artista que brota Brota sem avisar Brota, simplesmente aparece, toca a campainha Tá na frente do teu carro Ou então na porta de um lugar que você tá Pelo amor de Deus, gente Você acha que isso é fazer network? Isso pode até dar certo Às vezes dá certo Mas também nas outras vezes que a grande maioria que dá errado Que ontem você vira o mala O mala assustador Que brota Eu já tive artista Assim que trabalhava comigo Que brotava Nem se você trabalha comigo Você pode brotar Gente, eu não vou aparecer na tua casa Assim, do nada eu vou aparecer Tô com a campainha assim Vou lá E aí, Clemente, tudo bem? Pelo amor de Deus Esse vídeo é curto Só pra dizer o seguinte pra você Não seja invasivo Não apareça nos lugares que você não foi convidado Não acredite que network é ser essa pessoa mala Que brota na frente das pessoas sem ser convidada Bom, é isso A gente se vê no próximo vídeo Valeu!